Fala pessoal, tudo bem com vocês? Testezinho aqui com o DJI Mini 3 em um voo estacionário, ou seja, ele pairando. Segundo a DJI ele vai entregar 30 minutos de autonomia. Será? Vamos ver nesse teste agora. Fala pessoal, o modo de foco automático. E manual, só mesmo para passar o tempo, porque está demorando, viu? E manual, só mesmo para passar o tempo. E manual, só mesmo para passar o tempo. O drone entrou no post automático e eu tive que manter ele no stick mesmo. E é isso pessoal, usei o drone com 5% de carga, faltava 1 minuto e 17 segundos. E ele entregou 26 minutos e 40, ou seja, seria no máximo 28 minutos de autonomia. É isso aí, até a próxima e valeu!